E aí E aí E aí E aí E aí Quando eu apitar sai vai Ajeita lá É tiro, saiu daí é tiro Embora, quando saltar aí sai o outro, vai, vai Quando, ó, saltou já pode sair, saltou, vai, vai Quando ele saltar já pode sair, vai, vai, sai Vai, vai, vai Quando ele saltar o primeiro já pode sair, ó, isso Saltou o primeiro já pode ir, boa Pera aí rapidinho Vai Saltou o primeiro, vai, 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 vai